Eu vou te rasgar no meio, eu vou te rasgar no meio Uma mamada e várias socadas, várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas, várias socadas, várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas, várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas, várias socadas, várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas, várias socadas, várias socadas, várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas Várias socadas, uma hora de mamada Uma mamada e várias socadas Com a peça na cintura e o cara